Fala galera, aqui quem tá falando, é o Mestoy E hoje eu só vou trazer aqui pra vocês, Rocket League galera Mas hoje eu tô com o NiceTroll aqui, ele é um Nossa véi Voltei galera, bora começar aqui X1, bora ver o que é, nossa man Nossa, isso véi, olha isso Então, olha esse gol, véi, nossa, mano do céu Então, olha esse gol, véi, nossa, mano do céu Ó, que já começa, que já começa com um gol foda, né véi Um expert contra um pro O pro também Tem que enfrentar os caras difíceis aí, né Tem que enfrentar a cara fácil Não entra não É Nossa, véi Não, não, não vou deixar não Não posso deixar Ah, eu tomei aquele gol, é por causa aqui Eu tava jogando com a mão de esquerda, com o mouse Mentira Mentira Ui, errei a bola Não, 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 não Galera, tô ganhando, 2x0 2x0 Mentira Tô ganhando lá, ó Ó, sai esse gol Ó o gol que eu tomei, vergonha Ele devia tomar vergonha Fazer um, fazer um suco ali de vergonha Ih, rapaz Já é maconha Véi Véi Nossa, mano Se eu posso, eu tô certo Se só você tirar Não, velho, eu tô ruim Olha, ó, 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 ó Que bosta, véi Ah Eu ia tirar Ah, pilantra Eu tava tanto que o cara é expert Ficou lá parado, sabia que eu ia tirar Você não sabe que eu sou capaz Ó, ó, ó essa aqui Cê viu me ouvir, cê sabe o que eu tô falando Ah, que bosta, mano Véi, 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 véi Fiz um aéreo hit Eu vou AF Na parede Galera Galera, quanto cês acham que eu vou perder? Escreve aí nos comentários De quanto cês acham que eu vou perder? Quanto cês acham Quanto de gol cês acham que eu vou perder? É, bota assim De primeira partida Um gol E a segunda E a segunda É a terceira Caralho Que bosta, véi Que bosta, véi Ah, cê ia tirar Oi, crede Ah, cê vai, ó esse gol que eu tô vendo Mano, cê vai, cê vai, ó esse gol que eu tô vendo É, cê vai, ó esse gol que eu tô vendo final só teve o poder que eu estou esperando faz um tempão vou usar toda a minha força nesse finalzinho o poder não está funcionando direito o poder está estragado o poder vou jogar na segunda partida vai embora já perdi 5k0 no x1 nossa velha e só é que eu tenho ser e para quem não agora é que eu disse o rio tirou valeu e atirar é e olha velho olha como Tô levando. Melhorar meus olhos ainda aqui. Ah não, eu errei. Aqui. Olha lá. Vai que gol feio. Vai. Uau, galera. Não, não, não. Nossa, mano. Olha essa cara. Não, não, não. Não, não. Quase. Esse é o meu primeiro gol assim. Não, véi. Seria um louco. É o meu primeiro gol. Não, não. Isso é o meu primeiro gol. Eu tocando mais uma vez eu errei. Ah, o tiroides da menina do discurso. Não, velho, vai indo na bola, velho. Não dá pra você fazer não, velho. Vem, agora eu faço esse gol. Ah, não, velho. Vai over time. Over time, galera, agora é a decisão. Nossa, mano, nossa, que incrível. Ah, não, velho. Que que incrível, velho. Nossa, velho. Que bosta, velho. Ah, velho, tá. Ô, meu coração ficou até aí. Ah, não. Ah, mas me atrapalhou fazer uma volta atrás. Eu sou do mais doente contra. Vem, 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 vem. Nossa senhora, será que vai? Olha aí. Olha aí. Olha aí, porque eu tava no meu coração, né, tudo bem. Eu não sou doente, mano. Eu não sou doente, mano. Eu não sou doente, mano. Eu tô falando que eu não sou doente, pera, né, tudo. Nossa, olha esse chapéuzinho que eu te dei. Vem, 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 vem. Fis, morra, véi. Ah, que bosta. Tá falando é. O cara bugou ali, hein. Véi, agora é a última pelona, véi. e agora é a última a moça e falar e olha já pulei a bola passa por cima o chapéu a bíblia fazer uma coisa assim ó a nossa velha Nossa, é fácil Vem, 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 vem Nossa, eu errei na bola aqui Essa foi foda Essa foi foda Aquela defesa da minha linha foi toip Foi toip Foi top, né? Sabia que aconteceu um negócio mais ou menos assim Ah, que véi Deu bugando aqui, velho Deu bug Deu bug ali, velho Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Errou Um bate com um pouco de pó Ah Mas o primeiro gol da partida anterior Olha o Chris Tyler Nossa, foi cabulosa Um a um, galera Um a um, velho Um a um, velho Tá um a um Atrapalhando você fazer Ai, eu rodando aqui, velho Como é que eu tô canso? Ah, que véi O cara tirou! Bosta Nossa, como é que eu tô canso? Não 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 Bosta Meu Deus do céu Olha essa tirada Fala Fala um minuto, galera Um minuto Aqui Aqui nós antecipamos o bloco do documento Véi, cê tirou a bola, fi Ah, né? Não, internet Minha, tudo Estragaiada Galera, over time, velho Over time Over time Over time Véi Caralho, mano Que bom Eu fiz, velho Você não me Tirei Tirei Nossa, ou não? Ó, velho O que tá acontecendo comigo? Eu tô mal lagado Ah, que desgrita Grita Ah, tomei, galera Perdi Dei 5 pés na bola Nossa, galera Olha Que zolaço, mano Nossa É, galera Esse vídeo tá chegando assim Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Pra não ser mais muito Como esse E obrigado por ter assistido E fui